Fé é certeza. Fé é convicção. Você tem agido com fé? Quando vem aqueles momentos de extrema turbulência na vida, nós precisamos ter fé. Fé é esperar, é crer naquilo que ainda não se consegue ver. Em Hebreus 11.1 está escrito assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu estava aqui refletindo, Deus tem planos grandiosos para mim, para você, para todos nós. E você tem que parar, sabe, de achar que você é um derrotado na vida, que você nasceu para viver a rotina, para lidar com problemas todos os dias que não tem solução, e para não enxergar aquilo que Deus quer trazer para você, como prosperidade, amor, alegria. Você pode, pode e deve pensar que você também é filho de Deus, amado, e que você efetivamente nasceu para viver esse tempo bom aqui nesse mundo. Trazer o reino de Deus para cá. Sabe que muitas das pessoas que acompanham as minhas mensagens estão dizendo, Fábio, eu não consigo colocar dentro do meu coração essa palavra que você está dizendo, não. Às vezes eu tenho vontade mesmo é de não querer mais ver certas pessoas, não viver mais a minha vida, porque eu acho que eu escolhi muito errado. Bom, se você está com esse sentimento, eu digo para você, deixe de lado tudo isso e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Você é uma pessoa especial, uma pessoa nova, uma pessoa que Deus criou única e exclusivamente. Ninguém se repete, nem os gêmeos se repetem, sabia disso? Então, nesse tempo, tenha fé, confiança e diga, Eu vou vencer. E traga para a realidade todos aqueles lindos sonhos que você sempre teve. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito feliz e muito vitoriosa e próspera nessa vida. Destrave a sua mente e os seus sentimentos e creia em você, porque você, você pode ser feliz.